A você, nossa melhor saudação e agradecimento pela audiência. Vamos começar o programa de hoje dizendo que nós estamos no YouTube, bem como toda a programação da TV Câmara. A última vez que isso aconteceu foi na Copa do Mundo. O Brasil inteiro ficou sem saber o que é que estava acontecendo. Em Porto Alegre, pelo Brasileirão, a cena se repetiu. Acredite, gente. 7x1. O Santos perdeu por 7x1 para o Internacional de Porto Alegre nesse final de semana. Vamos falar do Brasileirão, então? Brasileirão a todo vapor. O São Paulo goleou o Grêmio, 3x0. O Grêmio virou saco de pancada agora, né? Mas quer treinar, é só ir lá bater no Grêmio. O Bahia venceu a Fortaleza por 2x0. Ele não é macumba, não, viu? É Rogério Senna ali, ajeitando, fecha aqui, abre ali e tal. Cuiabá 1, Goiás 1. O Goiás está na bacia das almas, está fazendo de tudo. O cara está puxando ele para a segunda divisão e está se arrancando do tapete, se arrancando as unhas e não quer descer. 1x1. Botafogo 1, Clube Atletas Paranaense também 1. Nossa, esse jogo aí foi brincadeira, hein? O jogo começou no sábado e terminou no domingo. É verdade. Teve apagão lá cinco vezes no estádio. Como é que pode um engenheiro fazer um trabalho no campo daquele, uma engenharia sofisticada e faltar energia cinco vezes no jogo. Aí cancelou o jogo, estava 1x1, ficou para o domingo. No domingo com o portão fechado, jogou para completar o que faltava e ficou por isso mesmo 1x1. Atleta Mineiro 0, Cruzeiro 1. Nossa, o Cruzeiro ganhou 1 do Atleta, hein? Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Aí a torcida do Flamengo não perdoou, hein? Olha a musiquinha deles. Arare, o Vasco vai voltar para a Série B. Esses cantos homofóbicos, né? Essa de gozação e tal, dá problema no Tribunal de Justiça, viu? Se perdeu de um, vai voltar para a Série B. Imagina quem perdeu de sete. Inter, sete, Santos, um. Barbaridade. E o Palmeiras, depois de um mês sem ganhar, foi lá em Curitiba e bateu no Morimbum do Curitiba. Curitiba 0, Palmeiras 2. E o Bragantino confirmou a sua boa fase. Bragantino 1, Fluminense 0. E o Corinthians, hein? Dizem que teve a Pito Amigo. Não sei, não sei. O América estava vencendo o tempo inteiro. Ia vencer quando a arbitragem lá parece ter interferido no jogo. 1 a 1. Corinthians 1, América 1. A classificação, vamos lá. Na frente, então, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras entrando e saindo, né? Estão CAP, Grêmio, perderam o fôlego, Fortaleza, Atleta Mineiro e Fluminense. Esse time estão sem revisão, andando na frente, vai, volta, sai, vem para cá, vai para lá. E lá embaixo a coisa está feia. América Mineiro, Curitiba, praticamente, zap, rebaixado. Brigando para não cair, Santos, Vasco, Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Internacional de Porto Alegre. Apesar da vitória de 7 a 1. A próxima rodada que já começa amanhã. Ô, louco, não dá tempo nem de tomar banho, já tem jogo. Fortaleza e Botafogo. Na terça e na quarta-feira, Clube Atleta Paranaense e América Mineiro. Fluminense e Goiás, Cruzeiro e Bahia, Palmeiras e São Paulo. Jogão bom, hein? Vamos ver quem é que tem figurinha para trocar aí. O Cuiabá vai receber o Corinthians. Você acha que o Corinthians ganha lá em Cuiabá? Não, né? Grêmio e Flamengo. E na quinta-feira nós teremos Vasco Internacional de Porto Alegre. Jogo bom. E um jogo que, a princípio, parece galinha morta, né? Parece Santos e Curitiba. O artilheiro da competição é Tiquinho. Tiquinho Soares tem 16 gols marcados. O Paulinho do Galo tem 11. Leonardo do Santos tem 12. Vitor Roque tem 11. Esse não joga mais, viu? Machucou a perna. Está fora até o ano que vem. E ainda com 10 gols nós temos Davidson do Cuiabá, Sacha do Bragantino e Roque do Atlético Mineiro. Libertadores das Américas. O Corinthians foi o grande campeão da Libertadores das Américas feminino. Nossa, jogou muito, hein? Com um a menos, derrotou o Palmeiras, o bicho papão Palmeiras. Palmeiras também não está ganhando mais nada, hein, gente? O que é isso, hein? Nem com as meninas. Aí enfia 6 ali no coitado do Jameleco, da Argentina. 7 no Reipon, não sei de onde. É a hora que precisa mesmo. Faltou. Vice-campeão Palmeiras. Terceiro colocado, o atleta nacional. E o internacional, ó, de Porto Alegre. Tiquinho, hein? Resolveu se vingar no Santos, hein? O Corinthians venceu por 1 a 0. E com essa vitória, o Corinthians é tetra na competição. Ganhou em 2017, 2019, 2021 e 2023. O Corinthians tem os seguintes títulos na Libertadores. Quatro, a Libertadores no Brasil, né? Quatro Libertadores. Quatro. Quatro brasileiros. Duas Supercopas. Uma Copa Paulista. Três campeonatos paulistas. Ô, louco, tudo isso. Uma Copa do Brasil. E agora vai disputar o Paulistão de novo, né? Os campeões da Libertadores são Corinthians quatro vezes, São José. São José sumiu, né? De lá de São José dos Campos. Desapareceu. Acabou o patrocínio, sumiu tudo aí. São José foi campeão três vezes. Santos duas. E a Ferroviária também duas vezes. O Palmeiras só foi campeão uma vez. O grande responsável por esse grande sucesso do Corinthians é o treinador Arthur Elias. O grande campeão que agora é treinador da Seleção Brasileira. Ele ganhou tudo. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista, Supercopa. E o treinador que pegar o Corinthians agora vai pegar um time bem montado. Vamos falar agora de campeonato Amador e Tupã. Domingo pela manhã, no Alonção, tivemos uma grande final. Coab três, três. Pera aí. Coab três, porque Tupã tem Coab um, Coab dois e Coab três que formou um time. Três é uma coincidência, né? Foi três, Tabajara zero. Marcaram Dugaya, Bruno e Alanzinho. Gente, esse jogo sofreu uma paralisação. Porque um torcedor insatisfeito com a marcação de uma penalidade, ele invadiu o campo, né? Aí virou aquela coisa, aquele fandango todo aí. E só os seguranças eram poucos, né? Estava lotado, o estado estava lotado. Chamaram a polícia, a polícia chegou, normalizou tudo e o jogo seguiu. A torcida se acalmou, ficou todo calmo, quem fez bobagem pediu perdão, pediu desculpa ao outro ali, tranquilo. Mas que chegou a complicar um pouco, viu? Que sirva de exemplo para as outras competições. Casa lotada, assim, ó. Torcida inflamada. Um pênalti. Epa, um pênalti? Não, 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 não. Não, foi pênalti. Foi, não foi, foi, não foi. Foi. Tem que aceitar, né? O hábito não vai voltar atrás. 3 a 0, parabéns a Coab campeã. Parabéns a todos os envolvidos. Gente, Neymar está mais quebrado que arroz de terceira. Verdade. Já viu arroz de terceira? Tudo pequenininho, assim, ó. O homem tem apanhado muito, viu? Ele tem nos últimos anos o seguinte histórico. Lesões graves na lombar, uma. Teve cachumba, covid, lesão muscular. Teve sete lesões na coxa esquerda. Sete. Quem joga sabe que uma lesão na coxa, não é brincadeira, né? Quatro na coxa direita. E agora vai ficar sem jogar, provavelmente, até o final do ano. E tem gente que fala que o Neymar é cai-cai. Vai lá. Vai lá enfrentar um zagueiro daquele, né? Levar um chapéu e ficar quieto. Quem é que fica, né? O cara fica nervoso, né? E a pergunta agora é a seguinte. Quem é que vai pagar o salário astronômico do Neymar? Vai ficar parado. NPS vai pagar? Vai pagar só o teto, né? A FIFA? A CBF? A Comebol? O time árabe liberou o jogador e não vai pagar salário, né? Enquanto ele estiver machucado. Estou certo ou errado? Vai ser uma fortuna, mas alguém vai ter que pagar. E agora um recado para a torcida pobreense. Pessoal que reclama, hein? Reclama de barriga cheia, hein? Pessoal que é adversário da presidente Leila, que vai pechar a série da Crefisa, da casa dela, que entra no Facebook dela, no Instagram, reclamando. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão acabar perdendo o patrocínio, viu? Vai, viu? O marido da Leila está aborrecido com esses negócios aí e ele é torcedor do Vasco da Gamba. Ele já disse que seu amigo Pedrinho, lembra do Pedrinho, aquele que jogava no Palmeiras, no Vasco, e que agora é comentarista? O Pedrinho é candidato à presidência do Vasco. Se ele ganhar, no outro dia a Crefisa patrocina o Vasco. Aí eu quero ver, viu? Aí eu quero ver como é que vai ficar. Gente, o São Paulo está franqueando. Agora está franqueando o nome, né? Quem quiser uma franquia com o nome do São Paulo, tem que aproveitar porque está aberta a venda agora. Não sei se vai envolver escolinha, né? Você sabia que aqui em Tupã nós já temos uma subsérie do atleta paranaense, né? O menino começa a se destacar aí, o treinador aqui em Tupã, pega, leva para lá, vê se serve, se não serve, né? Tupã também está marcando presença no cenário esportivo brasileiro, porque temos agora também uma série da mancha verde aqui em Tupã. Sabia disso? Pois é, temos sim. Só falta uma do Santos e do Corinthians e outra do São Paulo. O Fluminense perdeu gás? Concorda comigo? Vem apanhando, apanhando, ontem apanhou de novo. Estaria se guardando para quando o carnaval chegar, como na música do Chico Buarque de Holanda? Olha o carnaval aí, ó. Barco Valentim, estamos preparados e vamos ganhar do Fluminense. Aí, do jeito que o Fluminense caiu de produção, esse menino aí acertou na previsão, né? Já o líder brasileiro, o Fogão, não vai contratar técnico famoso esse ano. Acabou, chega, vai contratar mais ninguém. Vai efetivar esse rapaz aí até dezembro. O ex-jogador Lúcio Flávio, Lúcio Flávio. Esse rapaz se destacou no Botafogo, porque nessa época que ele apareceu no Botafogo, teve um filme famoso no Brasil chamado Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Será que ele estaria agoniante na direção do Botafogo? Não, né? Gente, acabou a Taça Libertador das Américas e vem aí mais uma semifinal do Campeonato Paulista. Dia 6 de novembro, Santos e São Paulo. Vai ser um bom jogo, né? A Ferroviária, que é pesadelo de todo mundo, está fora dessas finais. Agora uma pergunta. E você acha que acabou o clima entre Corinthians e Palmeiras, agora na Libertadores? Acabou não. Dia 4 de novembro agora, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar novamente pela semifinal. E o Palmeiras quer a vingança de qualquer jeito, né? Está até aqui, aquela espinha aqui atravessada na garganta. Vai ser um grande jogo. Vamos falar agora dos Jogos Pan-Americanos? O Brasil foi terceiro colocado. Mas nunca é primeiro, gente. É terceiro agora na eliminatória, terceiro agora aqui, terceiro para lá e tal. Veja o quadro de medalhas aí. Primeiro, Estados Unidos com nove ouros, 20 pontos. Segundo, México com seis ouros. O que vale é ouro, né? Doze pontos. Brasil, quatro medalhas de ouro. Teve três de prata e seis de bronze, totalizou 13 pontos. Poderíamos dizer que o Brasil é o segundo colocado, mas a regra é o ouro, né? Canadá teve quatro ouros também, nove pontos. República Dominicana, um ouro, um, quatro pontos. Venezuela, um ouro. Na Venezuela está se destacando, hein? Está empatado assim com a gente lá na... É, está melhorando. E o resto foi tudo para participar, né? Não virou nada. Lembrando que a cidade de São Paulo lançou sua candidatura para sediar o PAN de 2030. Gente, matemáticos, doutores, cara que manja de matemática, né? Não é que nem a gente aí. A maioria do Brasil não gosta de matemática, né? Lá os caras são doutor. Universidade Federal de Minas Gerais. Eles choveram no molhado, afirmando que fizeram várias contas lá e tal, e pá, e que o campeão brasileiro vai ser o Botafogo. Até saía até o Arthur e o Otávio, meus netos, acertavam, né? A torcida do Santos revoltada com o 7x1. 7x1, até agora não me conforme, hein? Nem dormi direito, hein? Ela fez uma lista de exigência para a diretoria pedindo a cabeça de vários jogadores. E o mais sacrificado foi o goleiro Vladimir. Ele tomou sete gols. Aí fizeram essa gozação, que esse goleiro aí que faz assim quando o vento bate, né? Esse de plástico, pega a base que é o Vladimir, né? Aí não dá, né? Gente, uma boa semana para todos nós. Por enquanto, é o que há.